Faz gol, faz gol. Faz gol, faz gol. Beijo, meu pai, beijo. Faz gol, faz gol. No meio, não faz gol. Faz beijo, meu pai, faz... Coloca a mão no chão. Não, tá bom. Pega, filha. Pega. Já. Pega. Vai, papá. Vem, ó. Filha, vem. Vem, ó. Vem, ó. Amor, vem. Vem. Ó, ó. Vem. Vê, ó. Tchau. Ó. Tchau. Ó. 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 Ó.